Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um DDA 4x4, canal Bastidores da Águia 4x4 Nós somos a Águia Automecânica 4x4 moçada, que vem de enquanto eu esqueço 4x4 Beleza? É isso aí moçada! Olha aqui moçada o que nós temos hoje aqui, pelo meu boné, vocês já perceberam né? Vamos falar de Toyota Hilux! Para a alegria dos mitos e bicheiros do canal, né divas? Música Moçada, vocês já viram falando que quando a gente pega serviço em andamento de outras oficinas Fica difícil fazer o diagnóstico? Muito bem, essa caminhonete veio com defeito de outra oficina Ela passa 3 dias boa e um dia não pega 3 dias bom e um dia não pega Em outra oficina fizeram limpeza do tanque, certo? Como eu já falei, já foi limpado o tanque, beleza? Aí, quando o cliente fala isso, a gente julga que o que? Que filtros foram trocados, certo? Filtros de combustível, não é isso? Muito bem moçada! Vamos dar uma olhada na caminhonete primeiro que eu vou explicar para vocês Vamos lá, essa caminhonete branca aqui ó, essa Hilux branca Ela tá com código de Comoray, já testou o Comoray, tá com defeito, já descobrimos, certo? Então vai trocar o Comoray dela Aí eu falei para o cliente assim Meu patrão, vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma troca de óleo e filtros para deixar tudo novo Que a gente vai descarbonizar, trocar o Comoray E a gente já coloca o óleo e os filtros novos A caminhonete fica pronta Ele falou, então tá, pode fazer Muito bem moçada! Aí a gente tirou, tá descarbonizando Aqui os parafusos, vocês serão todos lavados, tá vendo moçada? Aqui a parte de admissão foi removida O filtro já tá novo no lugar ali, beleza? Vamos lá ver a parte da tubagem moçada Moçada como é que foi legal esse cenário aqui ó Aquela águia ali ó, os caminhonetes Muito bem moçada do BDA Tá aqui em cima dessa mesa aqui moçada Hoje eu esqueci de mostrar, mas tava empresteado, olha lá Tava tudo empresteado de pico man aqui Tudo grudado Então as peças estão aqui Da Hilux, já estão sendo lavadas, tá vendo moçada? Descarbonizado, foi tudo descarbonizado Esse aqui tava entupido Esse aqui tava entupido, tudo tupido moçada TBI, então tava uma sujeira só E descarbonizou, certo? Então é isso aí moçada Eu tava aqui, o cliente chegou, eu fui entender ele O dono da caminhonete chegou Então eu mostrei as peças pra ele moçada, essas peças estavam tudo entupidas Tá vendo ó, tudo pronto, certo? Aí moçada, como eu tava falando pra vocês, como eu tava falando moçada do BDA A gente pega, o cliente falou, o tanque tá limpo Aí eu deduzi, se o mecânico lá Lavou o tanque Ele trocou os filtros, certo? Certo? Claro que trocou o filtro Ele nem ia deixar o filtro sujo, será que deixaria? Trocou o filtro? Não Olha isso aqui moçada Olha o filtro de combustível dessa Hilux Após a limpeza do tanque Que o pessoal lá fez O dono do carro falou que o tanque tá limpo Que foi só trocar os filtros Mas olha essa sujeira moçada Olha isso aqui Vocês tão vendo isso aqui? Esse tanque foi limpo domingo moçada Hoje é sexta Tem uma semana de praticamente cinco dias Não limparam Não trocaram o filtro moçada Tomaram banho e vestiram a cueca suja Olha isso aqui Agora Essa caminhada vai passar pelo protocolo águia moçada Que é O cliente Eu falei com ele agora Como eu disse pra vocês Acabou de sair daqui Chegou aqui agora Acabou de sair daqui e falou Não, o tanque tá limpo Não precisa mexer no tanque Só esquecer de lavar o filtro Beleza Pela sujeira do filtro Imagina como é que tava esse tanque Essa sujeira estragou como o Ray Será trocada Agora vai ser protocolo águia Vamos trocar todos os filtros Vamos sangrar a linha do combustível Pra limpar ela Do tanque até o filtro E vamos manter Deixar essa higienização Beleza? O coletor moçada Maior Tá ali Ele está Tá lá no lavador ali Tá de molho Daqui a pouco você não vê o coletor Melhor Maior Como é que tava É que vocês não viram antes, né? É que eu fui fazer o vídeo Moçada Na correria E cuidando do vídeo de sabadão Enfim Mas aqui ó Então moçada Aquilo que eu falei pra vocês Quando A gente pega um serviço andando A gente julgou Como eu falei Poxa, o cara limpou o tanque Trocou o filtro Não Não trocou o filtro Então moçada Na ânsia de economizar Faz um serviço mal feito Infelizmente Faz mal feito Ah, vai ficar caro Mas e agora? Queimou o comorreio Agora não sei se foi antes Ou se foi depois Acho que foi até antes Essa sujeira Estagou comorreio Não a limpeza do tanque Que não trocou o filtro Beleza moçada? Então é isso aí Então essa Hilux Tá fazendo limpeza do tanque Descarbonização E troca do óleo E filtro Revisão light Ó moçada A Land Rover aí Fazendo revisão E essa Hilux Tá fazendo aí Moçada Descarbonização E a limpeza E a revisão light Beleza? Vamos então Agarrar na orelha dela E vamos tentar resolver Essa pendência aí Que deu moçada Que infelizmente O ruim de pegar Serviço andando É isso aí moçada Você pega o serviço andando Olha lá Águia lá na parede Ficou legal, né? Então moçada A gente pega o serviço andando Né? E fala Não Impossível O mecânico não ter Trocado o filtro Quando limpa o tanque Pois é Não trocou E vejam só Eu comentei com o cliente Ó já que tá descarbonizando Vamos fazer uma troca de óleo e filtro Só pra garantir Ele fala Tá, então faz Porque se ele não topasse Moçada Ia ser com esse filtro sujo E seria o filtro O nosso serviço Talvez não ficaria bom Porque Confiando No No mecânico anterior Que limpou o tanque E a gente julgou Que pela limpeza do tanque A gente julgou Que pela limpeza do tanque Ele teria tocado Esse filtro de combustível E não foi o que aconteceu Infelizmente Esse protocolo Águia moçada Falta nas oficinas Como alguém já disse aí O Gustavo Silvino Ele falou Neto Patentir o protocolo Águia Pessoal Tem que protocolar As funções Na oficina Beleza moçada Então é isso aí Bicada no like Toyota Hilux Serviço de descarbonização E troca do Common Rail Moçada Aqui ó Tá montado Moçada Protocolo Águia de descarbonização Eu cheguei agora Moçada Tava acabando De acertar o vídeo De sábado Eu falei pra vocês Que hoje era sexta Pois é O vídeo de sábado Dia 19 Que vocês já viram Que esse vídeo Vai ao ar Após dia 19 De setembro Foi um vídeo Em duas partes Muito bem Não tem problema Então moçada Tá aqui ó O serviço pronto A descarbonização Feita O Common Rail Trocado Common Rail Moçada A flauta Que é da flauta Velha Minha chinês Vamos mostrar pra galera Aqui Aqui ó Nossa Desta Aqui a flauta Common Rail Esta peça Foi trocada Tá vendo Ela distribui O óleo diesel Tem cinco Entradas e saídas Certo Uma Duas Três Quatro Cinco Uma Entradas Outras Quatro Vai pros Bicos Alívio Enfim Tá aqui A Aqui a válvula Reguladora De pressão Essa peça Essa peça Aqui é o Como orelha Da Hilux Esta peça Esta senhorita Aqui ó Na minha mão Beleza Então foi trocada Moçada Foi trocada Essa peça Mais descarbonização E aí fizemos O protocolo Águia De limpeza Do reservatório Do ar Condição Do filtro De ar Limpeza Dos Dos alojamentos De filtro De combustível Que vocês viram Como estava Sujo Esse filtro De combustível Enfim Moçada O próprio filtro Refil trocado Aqui O outro Refil trocado Aqui Esse não é Refil né É o filtro Completo Muito bem Então moçada O que eu quero mostrar Para vocês Com tudo isso aqui Sem Sem passionalidade Sem clubismo Sem torcida Vamos falar a verdade Um caminhonete Andar com filtro Sujo Como aquele ali Entupido Preto Cheio de partículas Pretas Tem que ser muito Boa essa Esse caminhonete Não tem Fala a verdade Moçada Então moçada Quando Eu não sei ainda Nunca peguei Eu mexo com o Hilux Todo dia Eu só pego o Hilux Dando problema Quando está assim Nesse sistema Desumano De regime De trabalho Se você andar Na boa Carro eterno Clubismos A partes Viu Dimas O Dimas está falando Que eu estou dizendo Isso porque é da Hilux Não Estou mostrando Um fato Para vocês A caminhonete Com a sujeira Absurda Quer ver Faz o seguinte Aquele Aquela Quando eu fumei A bandeja ali Ela já tinha mexido Dá uma olhada Ao vídeo que eu mandei Para o cliente Quando a gente tirou O filtro a primeira vez Olha só o filtro Que eu mandei para ele Vamos assistir agora Choralf Dá uma olhada aqui Choralf O filtro do carro Do senhor Olha aí Choralf Choralf Você limpara Esse tanque Ei Choralf Eu estou querendo Limpar o tanque De novo Olha como é que está Muito sujo Choralf Muito sujo Foi isso aí Que estragou Com o Moray Eu vou tirar O tanque fora Beleza Viu aí moçada A caminhonete Andando com esta Sujeira No filtro de combustível Estragou Ficou Moray É verdade Estragou Essa aqui é 1515 Essa Hilux Olha que foi interessante Esqueci de mostrar Um detalhe dela moçada Vocês acreditam Que essa Hilux Está toda estrupiada Amassada ali No paralelama dianteiro Amassada aqui atrás Lanterna quebrada Tampa traseira amassada Está vendo O SRV já escapou daqui Enfim Mas vocês sabiam Que essa aqui É uma 1515 Inside Black Olha aí Inside Black Moçada Ah Netão Por que que o dono Deixou assim Porque é do Pará Moçada Essa caminhonete Que anda no Pará E o dono Tem ela para trabalhar Literalmente Olha o aparelho Acabou de fazer o serviço Pagando os códigos Enfim A galera está tomando Café ali Então moçada Essa aqui é uma 1515 Inside Black Moçada Olha aí Fabricação do V15 Então olha a 1515 Legítima moçada Letra F 1515 Letra F Legítima E Deu esse problema aí Os bicos delas Já são os laranjas Quise mostrar Mas é os laranjas Certamente que sim Então moçada Está aqui O serviço está feito Fica parecendo nova Essas peças aqui Da descarbonização Né moçada Fica chique no último Pois é Então moçada Esse aqui é daqueles vídeos Que eu faço comentários O serviço de descarbonização Teve bastante aí no canal Como vocês viram aí A gente pega o serviço Em andamento De outra oficina A gente Porque Lembra que eu já falei Para vocês Que o ser humano É cheio de fragmentações Ele pega a informação Fragmentada E preenche ela Com as suas opiniões Pois é Quando o cliente falou Que ele limpou o tanque A gente imaginou Que a pessoa Que limpou o tanque Trocou os filtros Mas não Limpou o tanque Segundo ele O tanque foi limpo A gente não limpou o tanque Eu insisti Nesse carro aqui Moçada Insisti para ele Falei assim Vamos limpar o tanque Vamos tirar esse tanque fora Vamos confirmar Se está limpo Falou não Não Está limpo o tanque Troca só os filtros E o óleo do motor Beleza Assim foi feito A gente pegou Ainda limpou A tubulação Tudo ali Deixou tudo limpo Limpou todos aqueles canos Vocês viram ali Desmontado Bateu o Óleo diesel Dentro do cano Para lavar tudo E resolver Beleza moçada Então Agora O defeito que ela tinha Não apresentou mais Está normal Usar essa ali No aparelho Vamos dar uma volta Com ela E vamos ver O que está acontecendo Ah moçada E mais um Um detalhe Esse cabinete Está andando com o de S10 Certo E esse dono Dessa cabinete Tem muito trator Muita máquina É dono de fazenda E ele pegou Comentou comigo aqui agora Que ele está usando Os S10 E toda vez que vai fazer Manutenção de filtro Ele solta Os suportes Lá das máquinas Os parafusos Estão todos Corroídos Tem parafuso Que é preciso trocar Sabe aqueles parafusos Oco De filtro De máquina De caminhão Tem duas velhinhas Parafuso Oco Então quando tira o parafuso Está corroído Lembra que eu falei Para vocês Que o de S10 Ele não tem chofre Ele corrói As peças metálicas Que não são feitas Para usar ele Pois é Depoimento real Do dono Dessa cabinete Aqui De que realmente O de S10 Corrói Partes Da tubulação De combustível De máquinas pesadas Então Mais uma vez Eu reforço Se a sua caminhonete Não é feita para andar Com o de S10 Não coloque S10 Ah meu carro é 2006 E eu uso S10 Não faz isso Minha caminhonete é 2000 E eu uso Não faz isso Só coloque S10 Se não tiver outro Mas usa o diesel comum Beleza moçada O BDA Espero que essas leis Do Brasil Não inventem de proibir O diesel comum Né Vai proibir o diesel comum Que no Brasil é assim As leis de vez em quando Que a gente não consegue entender Espero que isso não aconteça Beleza moçada É isso aí Vamos lá ver de novo Aquele óleo diesel Decantou moçada O óleo diesel Que a gente tirou Decantou Aquela hora de manhã Tava com suporte Olha aí Olha a sujeira Que tava nesse tanque moçada Dá pra acreditar nisso Olha lá Olha a sujeira Que estava Dentro do tanque Impressionante Dentro do tanque não né É Tava dentro do tanque Que porventura Que por consequência Parou no filtro E a Hilux Ainda assim Estava andando moçada Com esse filtro Nesse estado Deplorável Ainda estava andando É um veículo moçada Eu sei Pros muitos bicheiros Aí do canal Mas a Hilux Moçada É um veículo Diferenciado Pelo que eu conheço De carro moçada Qualquer uma outra Camionete Teria parada Sentido luz de emergência Enfim Feito toda aquela Aqueles Modos de segurança A Hilux Veio do Pará Onde ela anda Até aqui Rodando Impressionante né Impressionante Então é isso moçada Esse aqui foi um vídeo Mais de alerta Com o Com O O uso Do Dizio S10 O serviço Completo Ontem Moçada Ontem novamente Eu passei por Aquelas situações De comparação De mão de obra Ah porque fulano Faz isso Faz aquilo Moçada Eu vou dizer pra vocês A nossa mão de obra Aqui na Águia Automicântrica A nossa mão de obra O custo operacional Nosso É muito alto A gente gasta Muita energia Muita água Muito produto De limpeza Muita estopa Muito silicone Muito Se prender Para o contato Para deixar as peças O mais limpo Possível Para fazer E ainda assim Tem gente Tem cliente aqui Que não conhece o serviço E compara Vocês viram Aquele vídeo Da HR Aquele vídeo Da HR Esse vídeo Aqui O Zeba Trocou aquela Correia dentada E nem ar Passou Mas trocou Correia dentada Entendeu O fim Foi o mesmo Nossa Eu também Tô quer Correia dentada Aqui Mas o Zeba Nem ar Passou Na correia É complicado Nesse caso Aqui Peraí China Novamente Eu reforço Que é ele Moçada Foi ele Que fez o serviço Manda Basta Diga Os Godói Tem hora Que ele fala Um abraço De Godói Sem mandar Quando Pega Ele não vai Ó Moçada Tá vendo Olha Essa peça Chegar nesse ponto De limpeza Aqui Moçada É muito produto Muita mão de obra Entendeu Dá pra vocês Ver que tá limpinho Ali Parece novo Como disse Um inscrito Uma vez Aí Proleto Parece nova Essas peças Aí Ó Que alojamento Filtro de ar Moçada Parece novo Aí tem gente Que compara Pode fechar Muito obrigado Tem gente Que compara E fala Que Não Troca o óleo Troca o filtro Mesma coisa Não é a mesma coisa Moçada Mão de obra Não se compara Beleza Então o nosso canal Aqui O intuito principal É a vitrine Da nossa mão de obra E divulgar Nosso serviço Para o Brasil inteiro Graças a Deus Tá agradando A muita gente Né moçada Do BDA E assim Nós encerramos Mais um vídeo Do BDA 4x4 BDA O seu canal De caminhonetes Classe A E pra encerrar Em grandíssimo estilo E com a classe A de verdade Uma mensagem Das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal De se Não está Mais de 15 mil Inscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bombando Então não se esquece De dar o celular Se inscrever No canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Automecânica 4x4 Respeito com você Respeito com sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço